Eu estava discutindo com o senador Lindenberg, deputado Zaratini, um projeto que faz a integração do sistema de transporte no sentido de reduzir tarifas, passagens, etc. Esse projeto foi aprovado na Câmara e foi agora para o Senado. O que eu disse aos parlamentares é que o governo federal já se antecipou nas reduções de tributos, nas desonerações que estão contempladas neste projeto. Nós já fizemos várias reduções em toda a cadeia de transportes. Para começar, começando pelos mais importantes, a redução do custo da folha de pagamentos, a desoneração da folha de pagamentos do setor de transporte, que beneficiou tanto o transporte coletivo quanto o transporte metroviário, ou seja, metrô, ferroviário, de modo geral. Ambos foram beneficiados. A redução da folha de pagamentos, que a folha de pagamento é um custo elevado para as empresas de transporte. Recentemente, fizemos também a redução do PIS e COFIN sob passagens para todo o sistema. Também, então, mais uma redução. Então, no caso do sistema metroviário, só essas duas reduções, elas permitiriam uma economia de algo como 10% de uma tarifa de R$ 3,00, só para dar um exemplo. No caso do metrô e ferrovia, cerca de 10% de custo a menor. No caso do sistema de transporte a combustível, seria algo como 7% a menor. Mas, além disso, nós já fizemos outras reduções de custos para o setor de transporte. Por exemplo, nós reduzimos a zero a CID sob combustíveis, sob o diesel. Esse transporte é movido a diesel e fizemos uma redução a zero desse combustível. Então, também é uma redução de custos. Mas, nós reduzimos. Bom, todo ano sempre tem aumentos de combustíveis. Esse aumento foi menor, porque nós reduzimos o custo do diesel com a CID. A CID sob gasolina e diesel, ela representa algo como R$ 10 bilhões por ano, para os senhores terem uma ideia. Além disso, também reduzimos o custo da energia elétrica. Que também, de alguma forma, deve ter beneficiado ou reduzido o custo do transporte movido à energia elétrica, caso dos metrôs e caso dos trens. Além disso, nós estamos com o IPI zerado para a venda de ônibus. Os ônibus que são usados no transporte não pagam o IPI faz tempo. Então, tem um custo mais reduzido. E os seus financiamentos também ocorrem em condições bastante convenientes, de modo a que o ônibus fique mais barato. Então, levando em consideração tudo isto, é uma redução equivalente à redução que está sendo proposta neste projeto, de modo que nós não temos condições de fazer novas reduções. Seria preciso que esse projeto, que implica em reduções de tributos na órbita federal, estadual e municipal, fosse readequado, levando em consideração as reduções que nós já fizemos. Certo? Então, como nós nos antecipamos, já fizemos as reduções, é preciso que ele seja adequado de modo que sejam feitas as reduções na órbita estadual e municipal, se assim o parlamento entender. E o tributo federal que permanece ainda ou já acabou tudo? Não, não acabou tudo, evidentemente. Mas nós temos, eu considero que os principais tributos, a parte mais salgada da conta, ela foi reduzida. Por exemplo, a desoneração da folha de pagamentos. A folha de pagamentos é um dos custos principais do sistema de transporte, tanto o de metrô quanto o de ônibus, está certo? Então, isso propicia um aumento menor, propicia uma redução de custo para o setor de transporte. Ministro, a desoneração não foi aplicada, então? Como? A desoneração que o governo fez não foi aplicada? O governo fez a desoneração e aí cabe aos entes federados discutirem com o setor de transporte, eles têm seus acordos, eles têm planilhas de custo, eles têm que levar em consideração essa redução nas planilhas de custo, tem que capturar na planilha de custo e dizer, olha, o custo caiu, está certo? Então, não vamos dar aumento, vamos dar aumento, eu não vou entrar numa discussão de tarifa, que isso é uma questão dos governos estaduais e municipais. Ministro, só para ficar claro, por favor, algumas reduções em código, já foi levado em consideração no dia de justiça desse ano, tanto que foi anunciado, atualmente, que as reduções eram básicas da situação, a causa da desoneração de custo, no caso da CIT, desculpa insistir, isso não tem como impactar o preço da tarifa, porque atualmente não foi o destino popular, uma coisa anulou a outra. O senador Guilherme Tarias e o deputado que chegaram aqui, falaram que eu trazer para você a possibilidade de, por exemplo, diminuir o imposto que vai ser de sobrepaturamento de 2% para 0,5%, falaram que o imposto sobre diesel, imposto sobre ônibus, ainda... O que é que o senhor ainda recebeu as propostas, então, devido à questão de política fiscal, não há espaço mais nenhum para fazer outras mudanças, e queria colocar isso, o senhor está colocando certas resumerações, serviço para reduzir o preço da tarifa, mas elas já entraram na conta de um aumento menor, ou não tiveram impacto, pelo menos parte dessa. Bom, se entraram na conta ou não, eu não sei, porque eu não fiz as contas. Na verdade, a desoneração da folha começou em janeiro deste ano, então, se foi capturada pela planilha de custos, não sei. Mas, desde o ano passado, quando foi decidida essa desoneração, eu já avisava aos senhores prefeitos, falando, ó, leve em consideração que, a partir do dia 1º de janeiro, vai ter uma redução da folha de pagamento. Portanto, o custo de mão de obra vai cair no setor, porque eles discutem a partir de custos. Então, isso vai ser... E tinha avisado também que seria feita também a desoneração do PIS e COFINS sob tarifas, que nós fizemos em maio, valendo a partir de junho. Então, isto já estava anunciado. É verdade que, só a partir de 2013, passou a ter impacto nas empresas. As outras que eu falei já vinham tendo impacto. Com a CID, já foi o ano passado que foi zerada. A redução de energia elétrica foi a partir deste ano também e tem impacto. Então, é um conjunto de fatores que torna o custo da cadeia de transporte menor. Isto tem que ser negociado com os prefeitos e os governadores. Cabe a eles discutir e chegar a uma conclusão de qual deve ser o preço da tarifa. Então, vamos... O governo federal não tem mais espaço, então? Eles vieram pedir mais redução dos tributos federais, que ainda sobram, e ainda também tentaram negociar com prefeituras e governo do Estado para que eles reduzissem ISS e CMS. O governo federal, então, não tem mais espaço para estimular o setor, para iniciar o setor, é isso? Veja, eles têm que reestudar o projeto de modo a levar já em consideração as desonerações que foram feitas pelo governo federal, que acabaram de ser feitas também. Umas que já foram feitas desde o ano passado e outras que acabaram de ser feitas. Então, tem que considerar isto. Neste projeto, e que os estados e municípios que não fizeram a sua parte venham a fazê-lo. Quer dizer, cabe também, este projeto prevê uma redução de tributos estaduais e municipais. Então, cabe discutir se isso é devido ou não. Mas eles ficaram de estudar a modificação do projeto, levando em consideração as desonerações que nós já fizemos. O governo acabou de reduzir, neste mês, entrou em ação, no dia 1º de junho, a desoneração do pisco-fim. Então, nós estamos fazendo desoneração o tempo todo. Aliás, o que mais nós fizemos nos últimos dois anos foi redução de tributos. Nós reduzimos tributos sobre a cesta básica, reduzimos tributos sobre investimentos, sobre a produção. Nós estamos reduzindo tributos. E para este setor, particularmente, também reduzimos, já ainda este ano, reduzimos tributos importantes. Sem falar dos que reduzimos no ano passado e no outro ano. Então, eles têm que adaptar este projeto a esta situação do governo. Além disso, em vários estados, graças aos subsídios que o governo dá, os preços de metrô não se alteram há muitos anos. O caso de Natal, Maceió, João Pessoa, tudo isso aqui vai ser disponibilizado para os senhores, esta nota que traz isso, que fala do preço das passagens em vários estados. Existem, fora as passagens, há uma expectativa... Como? Fora a questão da tributação, há uma expectativa que o governo federal possa ajudar a construir culturas com repasse de recursos. Essa informação procede? O senhor pode liberar algum tipo de ajuda ou de empréstimo, alguma linha para as prefeituras? Existe essa possibilidade? O governo federal está liberando recursos para as prefeituras, através do PAC, mobilidade, está liberando vários bilhões para prefeituras e para estados, de modo que isso está sendo contemplado. Então, o governo federal já está fazendo esse trabalho, que é diferenciado no país, não é a mesma coisa no país. Nas regiões mais pobres, em uma intensidade maior, nas regiões mais ricas, em uma menor intensidade. Agora, é preciso que haja uma compreensão de que há responsabilidade dos três poderes, das três instâncias de governo nessa questão, está certo? Então, o governo federal já está dando uma grande contribuição para que haja uma redução de tarifa, ou para que as tarifas fiquem mais baixas do que seriam... O senhor é que já é suficiente, já é suficiente essas informações para que ocorra uma redução de prova de 23%? Não, já fizemos os cálculos aqui. O que nós fizemos ainda este ano, só o que nós fizemos este ano, já permitiria, em uma tarifa de R$ 3,00, no caso de metrô, algo como 10% a menor. Não, não estou falando de um Estado, estou falando de 10%. Se for uma tarifa de R$ 2,5, 10%. Deixa eu terminar, senão, assim não dá. De ônibus, 7%. Só o que nós fizemos este ano, já reduziu o custo nesta magnitude. Agora, se nós somarmos a questão de energia elétrica, que tem um impacto para o que é movido a energia elétrica, metrôs e transporte ferroviário, se nós considerarmos a CID, tudo isso dá uma conta muito maior, está certo? Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Tem muito mais de restante da rua, por que o governo aumenta o IPI de carro, em vez de que me ajuda a contribuir mais na redução da tarifa? Essa é uma pergunta que está circulando ali, que eu repasso para o senhor. Está certo. Então, eu vou considerar. Bom, só uma coisa, onde estão ficando paradas essas desolerações? Como estão ficando paradas? As desolerações são dadas a uma redução de custos, cabe a quem negocia com as empresas de ônibus ou de metrô, levar em consideração da planilha de custos e fazer a devida redução desse custo. Não cabe ao governo federal, não é função do governo federal, mas porque nós não fazemos essa negociação. Isso aqui é uma negociação dos entes. Só para o IPI, mas tem a vontade de ir para compensar a tarifa mais baixa? Não, não... Não estamos discutindo IPI aqui, nesse momento. Ministro, mas a ministra Gleis, eu disse que podia cortar outra entrevista. Que podia cortar o quê? Que a verificação de pós-rederais está permitindo queda de até 7% da tarifa? Não, que já houve. Ela já houve. Eu acabei de repetir que este ano, neste ano, nós fizemos reduções de tributos que permitem, no caso de ônibus, quase 7,5% e, no caso de metrô, 10%. Este ano, e mais do que nós fizemos nos anos anteriores. O senhor mandou o ensinamento pessoal ou mandou eles a escrever o problema? Eu não mandei nada, porque eu não mando no legislativo. Eles vão estudar uma forma de adaptar esse projeto à situação que eu mencionei, que o governo federal, este ano, já fez reduções. O senhor, o senhor, o senhor, não se eu não fiz cofins para a óleo diesel, por exemplo, que eu estou demandando. Diesel, bens e equipamentos, pneus. O governo estaria aberto a abrir mão também dessa receita, que faz parte também do projeto que eles vieram apresentar. Não está previsto novas desonerações, além das que nós já fizemos. Ministro, por favor, se eu posso só comentar, por favor, essa manifestação do FED hoje, porque teve um impacto no câmbio brasileiro, o dólar foi a R$ 2,00. No mercado, já há uma avaliação de que a sinalização dada pelo FED pode pressionar mais o mercado de câmbio. Então, a gente pede para o senhor, aproveitando essa oportunidade, para ver como é que está a visão do senhor sobre esse movimento do FED, sobre o dólar a R$ 2,20, por favor. Sim, o Banco Central americano fez uma manifestação agora que ainda está sendo analisada pelos nossos técnicos para saber exatamente o que eles quiseram dizer. Porque uma coisa é o que foi dito, outra coisa é a interpretação daquilo que foi dito. Isso ainda não está muito claro. Os mercados já estão reagindo, eu não sei se adequadamente, mas nós temos que esperar pelo menos 24 horas para saber se eles confirmaram que estarão reduzindo os estímulos monetários, se eles vão mais rápido ou mais devagar. Eles já anunciaram que estarão reduzindo os estímulos monetários. Significa colocar menos dinheiro em circulação. Hoje, eles colocam 86 bilhões de dólares por ano, por mês, no sistema americano. Então, o que eles poderiam fazer em algum momento é colocar menos do que 86 bilhões. E com isso, estariam dando menos estímulo monetário. Então, o mercado está reagindo a esta possibilidade. Isso já ocorre há mais de um mês quando o Fed começou a anunciar esse tipo de medida. E hoje, o Fed estaria esclarecendo ainda mais, porque ainda está um pouco obscuro em que medida isto vai acontecer, em qual velocidade isto vai acontecer, porque isso afeta o mercado. Então, o que já aconteceu nesses últimos 30 dias é que houve um aumento nas aplicações em dólar, porque diminuindo o fluxo de dólares, o dólar se valoriza, paga uma taxa de juros maior. Então, houve uma saída de capitais, principalmente dos emergentes, mas de todos os mercados, em direção às aplicações em dólar para ganhar a rentabilidade que ele permitiu. Agora, a fala deles, muitas vezes, é um pouco enigmática. Então, não sei se eles confirmaram ou se eles deram um horizonte mais claro em qual vai ser esta velocidade, de modo que hoje o mercado estará interpretando isto. Então, ele fica um pouco mais estável. Nós vivemos há uns 25, 30 dias uma instabilidade maior no mundo todo, em todos os mercados, o que significa uma desvalorização das moedas de vários países. Mas isto, a meu ver, é um movimento mais passageiro e que, em algum momento, ele deve amainar. Portanto, é uma volatilidade grande num primeiro momento e uma acomodação no segundo momento. E os mercados se reposicionam. O que significa? Significa que alguns ativos vão render mais do que outros ativos. E aí os capitais se movimentam para esses ativos. Se reposicionam para ganhar e depois eles se acalmam novamente. Então, nesse primeiro momento, ocorre uma volatilidade maior do dólar. O dólar se valoriza e mexe com todos os mercados. Mas se é um investimento, o Brasil pode se tornar menos atrativo? Claro, o capital estrangeiro, o menino... Eu acredito que não, porque nós reduzimos o IOF para aplicação em renda fixa. E onde eles estão ganhando é justamente a aplicação no Treasury, que é o título tesouro americano de 10 anos, que rendia 1,6. Agora está rendendo 2,2. Nós estamos falando de 0,6. Aqui no Brasil, o que nós fizemos? Nós reduzimos 6 pontos, 6 pontos, o IOF que onerava as aplicações de renda fixa. Então, digamos que os ganhos podem ser maiores aqui do que lá. Então, momentaneamente, ocorre essa volatilidade. O Banco Central e o Ministério da Fazenda estarão atentos para evitar exagero de volatilidade sob o câmbio. Portanto, o câmbio não flutuará mais aqui do que está flutuando em outros países, porque nós vamos evitar esse aumento de flutuação. Nós temos muita bala na agulha para fazer isso. Então, temos muitas reservas, como nunca tivemos antes. Temos muitos dólares em carteira. Então, é uma situação sob controle, mas que tem alguma instabilidade passageira até essa situação se acomodar em um outro patamar. Em relação à situação, o senhor tem alguma preocupação com essa valorização do dólar e também, principalmente porque uma das reivindicações do governo é essa questão do aumento do custo de vida para os brasileiros. Como é que o governo vai estar monitorando mais a questão da inflação e tentar manter dentro do controle? Porque a alta do dólar também acaba em estar atuando. Sim. Olha, em primeiro lugar, a inflação está sob controle. A inflação a cada mês está sendo menor do que do mês anterior. Então, ela está caindo. Só que em 12 meses, não, porque ela está substituindo meses que tinha uma inflação menor por uma maior. Então, até o meio do ano, em 12 meses, ela será maior. Mas o importante é que no mês a mês, ou seja, em abril foi menor que março ou em maio menor que abril, e assim por diante. É importante que cada mês ela seja menor. Então, com certeza, em junho, ela será menor do que maio. Os alimentos já caíram, praticamente todos os alimentos, sempre tem alguma flutuação, porque são muitos alimentos, mas a grande maioria dos alimentos teve seus preços reduzidos. Está certo? É claro que a valorização cambial, ela causa alguma pressão inflacionária adicional. Mas se ela for passageira, essa pressão se dilui, mesmo porque todo mundo já comprou insumos no mercado futuro, quer dizer, as compras já estão efetuadas pelos preços mais antigos. Então, se essa valorização do dólar não perdurar e amainar, então nós não teremos um efeito sobre a inflação. De qualquer forma, nós estaremos atentos e tomando todas as medidas necessárias para que a inflação permaneça sob controle como ela está. Muito obrigado. Só mais uma coisa em relação a estados e municípios. O governo vai renegociar a dívida, ministro, nos municípios? Não, deixa eu falar. a dívida, ministro, a dívida, 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 Obrigado.